Em maio de 2017, o Brasil deu um passo importante no âmbito de defesa espacial com o lançamento do primeiro satélite totalmente controlado pelo Brasil, o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. O satélite está em fase avançada de testes e tudo indica que, conforme planejado, o artefato poderá prover em breve boa parte das comunicações necessárias para as operações militares, utilizando a banda X, que é totalmente destinada às Forças Armadas. No último domingo, a fragata Independência partiu para o Líbano, onde os militares vão compor a Força-Tarefa Marítima da Unifil, Missão de Paz da ONU. Durante a viagem serão executados mais testes, desta vez para identificar o alcance de sinal do SGDC, como explica o almirante Ademir Sobrinho. Nós estamos fazendo uma série de testes com ele para torná-lo, verificar as suas capacidades operacionais. Então, já aproveitamos a vinda da última fragata em outubro do ano passado para fazer os testes de comunicações e agora, com a ida da fragata, nós estamos aproveitando para testar a capacidade do satélite e a distância máxima que nós conseguimos comunicações com essa fragata. O subchefe de comando e controle do Ministério da Defesa, General Glaucio Alves, afirma que após o período de testes, as operações militares passarão a contar com comunicação mais prática, segura e independente. A entrada em operação do SGDC, ela vai quase triplicar a nossa atual capacidade de comunicações em banda X. Isso quer dizer que nós vamos ter uma maior capacidade e uma melhor capacidade de controlar as nossas operações militares. Além da parte militar, o SGDC também vai proporcionar internet de banda larga de qualidade para todos os brasileiros, de norte a sul do país, por meio da banda K, controlada pela Telebrás, dando fim a um apartheid digital existente no Brasil. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto